O Tônio com a Twitch, que é a Jogatina Sem Censura, que eu fico jogando videogame. Que tudo! E o pessoal do OnlyFans tá vendo a versão por baixo. Daqui pra cima a Twitch vê eu jogando. Amiga, que teia maravilhosa! Amei! É legal, é legal, mas assim... Eu só me ferro, porque eu não consigo jogar. O que você joga? Meu, eu escolho... Às vezes eu jogo jogo de carro, mas é um desastre, então eu parei. Às vezes eu jogo Batman, sei lá, GTA, jogo de tiro. Mas... É... Foda-se o jogo. Porque eles não estão lá pelo jogo, né? Eu até tento, mas... Cara, quem vai na minha live sabe que já... Eu sóbria e sem estímulo já não consigo jogar. Bebendo e com estímulo, fodeu. Ai, você deixa um brinquedinho lá enquanto você joga, é isso? Então, agora é uma pessoa que fica em baixo. Quando que você vai me chamar pra te dar essa ajuda aí? Então, ó, a próxima jogatina é com a Amei. Exato. E vai ter alguém lá hoje com você? Hoje não é jogatina, hoje é minha live solo, mas nunca sei o que acontece, cara. Ai, é sempre uma surpresa. Às vezes eu começo sozinha, aí eu vou bebendo meus rosê, né? Aí tu começa a mandar o zap lá. E aí, oi sumido! Oi sumido, tá livre? Preciso do seu... de você. Muito bom, nossa! Então, hoje geralmente eu começo sozinha, mas às vezes entra um lush, um rush, um... Ah, todos os lovense disponíveis ali. É, outro dia eu coloquei todos ao mesmo tempo. Nossa, amiga, eu tô amando essa nossa nova fase. Né? Nossa, eu não sei por que a gente ficou todo tempo sem conversar. Eu criei um monstro, eu mesma criei um monstro. Olha, e sim, tô gostando, hein? É, pois é, cara. Parece que o resto foi treinamento, daí eu cheguei... Cheguei! Passou aquela fase, né? É, eu tô querendo que voltem logo os eventos, né? Tanto pra gente ter a nossa premiação aqui, por exemplo. Ai, que saudades, amiga, que saudade daquelas promessões. Lá fora, né, os AVN da vida, os... Aliás, quando é que você vai comigo? Então, menina, você acredita que eu ainda tô naquela novela do Passaporte? Que eu já marquei umas três vezes, não fui fazer. É que agora tá... É, mas eu... Não, eu preciso. Vamos juntas. Eu preciso viver essa experiência. Meu, você tem comigo, cara. Preciso. Porque são mega sensações. Agora a lista já tá maiorzinha, agora já rola, Dewey. Agora já rola. Rola, rola, rola. Ela já fica de boas com o pai dela lá, então... E é demais, cara. É a Disneylândia do porno. Já vou juntar meus dólares, então. Vou reservar uns dólares pra essas aventuras. Já junta e a gente faz dólares lá também. Ui, adoro! E o pole, como é que tá? Você tá fazendo aula? Você tem um pole em casa, fica tremendo? Eu tenho. Às vezes eu brinco em live com ele. Mas santo de casa... A gente sabe, né? Santo de casa não faz milagre. Ele tá lá e eu não uso. Não é que eu, tipo, nossa, acordei e vou treinar. Aham. Eu não piso naquele... Ele tá em cima de um palquinho, né? Há séculos. Quando eu tô em live, às vezes eu, tipo, pulo... Eu tenho um divã, tenho um cenário, assim, né? Nossa, seu cenário deve tá massa, hein? Como você faz todas essas coisas lá? É. É no seu apartamento mesmo? É. Não é bem meu apartamento. É, tipo, uma base que eu tenho aqui no Brasil. Porque quando começou a pandemia, eu fiquei presa aqui. Eu estava aqui, daí eu não consegui voltar. Aí eu fui obrigada a pegar um lugar. Eu não... Você sabe que eu não... Acho que você já me viu em umas 15 casas diferentes. É, eu já visitei algumas. Então, fiz visitas íntimas. É, visitas íntimas. Mas não é a casa que eu moro, mas é um... É um mini estúdio, virou, assim. Tá. Então, lá eu tenho o meu cenário, tenho o polidense, tenho o divã, tenho a jaula. A jaula que era do meu estúdio, sim. Você faz suas sessões lá? Não. Não? Mas essa jaula é pra quê? Conta pra mim. Então, ela já foi pra prender muita gente. Hoje, é... Eu estou voltando com o YouTube, então, às vezes eu pego meus convidados e jogo dentro da jaula. Ai, que legal! Nossa! Eu também quero voltar com o meu canal lá. É tanta coisa que a gente quer fazer, né, amiga? Então, cara, precisa de tempo de tudo isso. A gente precisa ser mais de uma, né, pra eu conseguir... Exato. Mas tá lá, assim, às vezes eu... Se eu me empolgo na live, sei lá, eu brinco, falo pra alguém entrar na jaula, né? Tipo, na câmera. Uhum. Dou umas voltinhas no pole. Mas também não tem... Não tá tendo show, não tá tendo nada. Né? Assim, presencial, que eu fazia bastante show. Nossa, os prêmios, eu tô com saudade também. Acho que vai ser o segundo ano que, infelizmente, não vai ter. A gente tá falando do prêmio do Sexy Hot, que a gente encontra toda a galera do meio. É, é a festa da firma. É a festa da firma, aí tem a premiação. Aí, depois, eles servem champanhe, que eles nunca servem champanhe antes, gente, porque... Porque se não... Imagina, esse povo todo alcoolizado, né, lá pegando o prêmio. A gente vai receber o prêmio assim. Imagina, o prêmio é transmitido no YouTube, né, ao vivo. Então, a gente não pode, a gente tem que controlar a língua, né? Não pode falar muita putaria.